Música Doutora, toda mulher precisa usar o anticoncepcional para não engravidar. O anticoncepcional hormonal, ele é usado em todas as mulheres que querem manter relações sexuais e não querem engravidar. Mas também nós utilizamos em outras pacientes, não só nas pacientes que não querem engravidar, a gente usa também o anticoncepcional oral, nas pacientes que possuem ciclo menstrual irregular. E qual é o ideal e o mais adequado? Cada paciente é de um jeito, cada organismo responde de uma forma diferente, né? Para uma melhor avaliação, o melhor é a paciente se consultar, fazer os seus exames para a gente analisar juntas qual o melhor método para ela. Mas hoje em dia o mais seguro é o anticoncepcional hormonal oral e os mais eficazes vão ser o Implanon, que é o implante, e o Dio, que é o dispositivo introterino. Doutora, a cólica, as dores na mama durante o período pré-mestrual, isso é normal? É sim. Durante a menstruação, uma semana antes da menstruação descer, é normal a mulher sentir a mastalgia que é a dor na mama. Isso ocorre porque ocorre o aumento do hormônio progesterona e esse hormônio retém o líquido no corpo e faz com que as mamas fiquem doloridas. Além das mamas doloridas, a paciente também vai sentir as pernas doloridas porque também acumula líquido nas pernas. E a dor pélvica também pode ocorrer. A cólica menstrual também, nesse período, é normal. Às vezes ocorre muito nas pacientes que possuem um fluxo menstrual aumentado. E quando esse fluxo é aumentado, ele faz com que ocorra muitos coágulos, coagula muito esse fluxo e por isso ocorrem as cólicas. Doutora, é possível a mulher engravidar e a menstruação continuar? Não. É impossível a pessoa estar grávida e menstruar. O que acontece é que algumas mulheres gestantes, no início, elas podem ocorrer um sangramento nelas, que elas podem imaginar que é a menstruação, mas não é a menstruação. Se acontecer isso, sempre é bom vir ao médico para avaliar o que está acontecendo. E às vezes acontece também na anidação, que é quando ocorre a implantação do óvulo no útero, a mulher sangrar e ela confunde isso com menstruação, mas não é a menstruação. Doutora, e qual o período considerado correto para uma menstruação regular? Cada paciente é de um jeito, como eu falei já, cada organismo é de uma forma, mas a gente considera regular quando ocorre entre 25 dias e até 35. Se a paciente menstruar, tiver um ciclo menstrual com menos de 25 dias ou acima de 35 dias, aí tem alguma alteração, ela tem que ver o ginecologista, avaliar. Qual o período, sim, que a mulher deve procurar ginecologista para uma consulta? A primeira consulta ginecológica, o ideal é ser feito na menina antes dela menstruar. Até para a gente poder orientar ela, orientar a mãe o que vai acontecer, o que é normal acontecer nesse período. E depois que a menina menstruar, trazer ao ginecologista também para fazer os exames de rotina, e após a primeira relação sexual, a mulher tem que vir anualmente. Como é a estrutura aqui da clínica que é dão para você trabalhar? Aqui na clínica do Dr. Saúde a estrutura é ótima, é muito boa. Os pacientes são todos marcados de forma correta, direitinho, e eles são muito bem atendidos aqui. É de grande importância que a mulher venha sempre a ginecologista, né? Sim, é de suma importância, porque através dos seus exames de rotina, dá para descobrir se existe algo, né? E também é importante para várias coisas, para paciente que quer evitar, né? Que não quer uma gravidez agora. A gente orientar também em relação às DSTs, à doença sexualmente transmissível. Então é muito importante a procura do ginecologista uma vez ao ano. E a senhora consulta aqui na clínica do Dr. Saúde, quais os dias aqui? Eu consulto aqui às quartas-feiras, à tarde, a partir das 14 horas. É só vir aqui ou ligar e marcar consulta? É, que vai ser bem atendido. E aí Legenda Adriana Zanotto